Música Bem perto do portão preto, parece que já estou vendo Cuia bem grande com ela, cheiva a rã que está correndo Música Se vê o povo chegou, que é caralho de carreira Só pra assistir a festança do quadro chaleira preta Música Sejam todos bem-vindos, vão se assentando nos bancos Hoje é dia do encontro, gente que veio nos quatro cantos É gente nos quatro cantos chegando no zá Aproveite esta festa, não fique só na saudade Cansando-se, divertindo e viva a maturidade Música É o nosso encontro, gente dos quatro cantos, moçada Música Aproveite esta festa, que só vai deixar saudade Cansando e se divertindo e viva a maturidade Música 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 Música